Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo Pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Saí hoje pra dar um rolezinho de moto, bem na boa Fazia tempo que não dava sol Então a névoa foi embora, surgiu o sol Eu saí pra dar um rolezinho e ver se me inspirava a gravar algum vídeo aí pra vocês Sabe uma coisa que eu percebi? Eu gosto assim quando dá seta Sabe uma coisa que eu percebi na X-Max? Que não tem na X-Max, que tinha muito na N-Max Inclusive outras pessoas falavam sobre isso Isso aqui ó Você tira a mão do guidão E ela não pende pro lado esquerdo Que nem a N-Max fazia Teve gente que alegou que era por causa que o CVT fica do lado esquerdo e tal Mas a X-Max também tem o CVT do lado esquerdo E ó, ela vai retinha Por que acontece isso com a N-Max E com a X-Max não acontece Ela simplesmente vai de forma retilínea Não tem nem que fazer contrapeso pro lado direito Pra tentar equilibrar como se faz na N-Max E olha que a N-Max é uma moto de cento e vinte e cintas Eita Cento e vinte e sete quilos E a X-Max, se eu não me engano, são cento e setenta e nove Uma diferença bem grande Além do entre-eixos ser maior e tudo Mas eu pude perceber isso aí Ela não pende pro lado esquerdo Incrível, né? Eu queria saber de forma técnica Por que que isso acontece Na N-Max E por que que não acontece na X-Max Se a X-Max também é de CVT Por que? Se alguém souber aí De forma técnica, tá? Não achismo Porque achismo eu também acho Por que que isso acontece Na N-Max E na X-Max não Porque teoricamente deveria acontecer Em todas as motos que tem CVT E na X-Max Simplesmente não acontece isso Eu percebi isso logo de cara Que eu peguei a moto Eu faço todo tipo de teste Quem acompanha o canal aí Desde o início sabe Todo tipo de teste com a moto Pra poder passar feedback pra vocês E isso foi uma das primeiras coisas Que eu pude perceber Na X-Max E eu vou mostrar de novo pra vocês aí Vou devagarzinho deixar esse carro passar Porque atrás não tá vindo ninguém Vou mostrar pra vocês Como ela vai de forma linear Pra frente Sem balançar guidão Sem pender pro lado esquerdo Vamos ver Aqui é uma subidinha Não vai dar pra mostrar muito Mas E eu tô dando seta até agora Uma coisa que eu pude perceber também Que poderia ter vindo na Na X-Max É aquele barulhinho da seta Como tem na LID Porque tu vê A gente dá seta E simplesmente esquece Isso acontece comigo o tempo todo Mas vamos lá Vou fazer o teste aí Pra vocês verem Ó Ela simplesmente vai retinha E pro lado que tu colocar Ela vai E a N-Max Não é assim A N-Max fica assim De lado Tem vídeo aí mostrando sobre isso Quem tiver em dúvida aí Façam isso com as PCX também Sitcom, Downtown Quem tiver aí outras motos Façam um teste aí também Pra ver se elas também fazem isso Porque Até então Tinham dito pra mim Ah é porque é CVT Por isso que ela pende pro lado esquerdo Então pra mim Todas as scooters faziam Como não tenho muita experiência Em outras motos Eu achava realmente Que eram em todas Só o marzão aí Eita vida boa Mas não é Isso é fato Não é Na X-Max Isso não acontece Ó Ela vai retinha Então Deixa um feedback aí Quem tiver conhecimento técnico Tá Não é achismo Deixa nos comentários aí Vamos debater Vamos tentar entender Por que que isso acontece Eu queria conversar Com algum mecânico Algum mecânico Que realmente entendesse O por que que isso acontece Pra poder dar feedback Pra vocês também Beleza? Então é isso aí Vou curtir um pouco A paisagem aqui Se eu achar coerente Faço um novo vídeo Pra vocês Enquanto isso Fiquem aí com a paisagem Da Praia do Mar Grosso Na cidade de Laguna Litoral Sul De Santa Catarina Um abraço a todos E até o próximo vídeo Vai embora ainda Aguenta aí que eu tenho Um recado pra dar Se o meu canal Já te serviu De utilidade Pra alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link que tá aqui abaixo Pra que eu possa continuar Mandando informação Pra vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar Editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera Pra vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho